Na nossa casa, na nossa decoração, tem que pelo menos ter os cinco sentidos. Quem somos nós? Nós taurinas, taurinos, somos nós. E nada mais para te falar disso que eu estou te contando, do que é um ambiente integrado deste projeto do arquiteto Marcelo Salon. Esse momento especial que o taurino, nós taurinos, arrumamos a casa para te receber. Nós também escolhemos peças que chamam a atenção, peças selecionadas. A escolha do tapete do Salon, que você pode ver, é um tapete todinho feito de fragmentos, de tapetes antigos, é um tapete muito especial. Então, você pode ver que a colocação é entre um ambiente e outro, mas que dá uma continuidade. Não só o tapete, repara os tons. O tom de verde está na parede, uma parte da parede no superior, que também dá essa coisa ao calmado. Então, esse ambiente bem propício ao taurino, é um ambiente que protege. É um ambiente que quando você entra na casa, você se sente como se fosse na sua casa.